O Burro O Burro do Setrapim É um animal mansinho Está velho, mas mesmo assim Em tudo mete o ursinho E o vizinho Adelão logo batizou Disse que era castiço e João Pedro o chamou Quando foge para longe lá o vai buscar Traz um Pedro na delhada, aquilo é que é passear O Serapim É um animal mansinho Está velho, mas mesmo assim Em tudo mete o ursinho Vendo-me do Joaquim A meio de nascer Fiz o burro do Serapim E lá foi ele comer Fiz a mulher do Joaquim Ao venho na milharada Esse milho é para mim Daqui não levas nada O burro do Serapim É um animal mansinho Está velho, mas mesmo assim Em tudo mete o ursinho Fiz o Serapim Ao ouvir tal desacato Esse milho não é para ti Anda cá, eu já te trato Tens-se intimidado E fujo logo dali Com o portão pendurado Lá vai o burro do Serapim O burro do Serapim É um animal mansinho Está velho, mas mesmo assim Em tudo mete o ursinho Certo via, porém Para mais longe fugiu E o burro do Serapim Dentro de um poço caiu O Serapim coitado Por salvar o animal Lá chamou os bombeiros E foi notícia de jornal O burro do Serapim É um animal mansinho Está velho, mas mesmo assim Em tudo mete o ursinho O burro do Serapim É um animal mansinho Está velho, mas mesmo assim Em tudo mete o ursinho